Câncer Bem vindo ao seu horóscopo diário. Hoje, você vai ter que fazer algumas reavaliações importantes. Mantenha calma e retroceda. Você vai sentir uma queda de energia. Você está pensando muito, mas o que precisa é de total relaxamento? Humor. Você vai ser mais receptivo e aberto a outras pessoas e elas, por sua vez, estarão mais inclinadas a ouvir você. Amor. Você estará muito atraente. Aproveite-se disso para cativar o seu parceiro ainda mais e trocar segredos, que será essencial. Você ficará muito satisfeito com o resultado de suas conversas íntimas. Dinheiro. Seu ponto forte será chegar ao fundo das coisas. Você vai ver as coisas até o fim e não deixará nada ao acaso. Trabalho. Não perca tempo em discussões inúteis nesta segunda-feira. Chegou a hora de tomar uma decisão firme e não ouvir os ignorantes. Tenha um bom dia, câncer. Até amanhã. Tchau. Tchau.